Boa tarde a todos, obrigado pelas suas presenças, sejam bem-vindos aí nessa prestação de conta dos 17 anos da ANEL, esse ano optamos por fazer alguma coisa mais simples, o ano que vem vamos completar a maioridade e aí vamos fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada. Tirar a carteira de motorista, é isso aí. Então, pronto, eu passo a palavra para o doutor Tiago para fazer a sua manifestação. Boa tarde a todos, eu queria aproveitar essa oportunidade, já faz, acho que vai fazer quatro meses daqui a pouco que eu vim para a ANEL e é uma satisfação enorme esse período que eu pude passar aqui e a expectativa que eu tinha quando eu aceitei o convite e o desafio de vir para a ANEL e que eu expressei logo na nossa primeira oportunidade no Café com Proza, de que eu sabia que a ANEL tinha uma equipe diferenciada, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de interações pessoais. Eu fui extremamente bem recebido por essa agência, estou tendo um prazer imenso de poder participar do debate técnico, de poder discutir questões relevantes para o setor elétrico. O momento atual é um momento bastante desafiador, várias coisas, várias decisões importantes foram tomadas nesse período curto e, de fato, eu esperava que a carga de estresse, a carga emocional seria bastante pesada. mas a satisfação e o prazer de trabalhar sempre com uma equipe qualificada e motivada faz com que essa carga de estresse praticamente não exista. Eu queria agradecer bastante à equipe técnica, aos superintendentes e aos técnicos que me acolheram na agência. Queria agradecer aos meus colegas de diretoria, têm feito o trabalho ser bastante leve, não raro, bem-humorado, mesmo diante dos desafios que a gente tem enfrentado. E, na verdade, isso era uma expectativa que eu tinha, que é que seria, de fato, um lugar diferenciado. E eu participei já em diversas organizações, órgãos da administração pública e eu posso falar com tranquilidade absurda. Não existe um lugar como a ANEL. Então, a gente, é claro que não é perfeito, tem que melhorar, a diretoria tem que fazer um esforço grande para manter a qualidade e o ambiente de trabalho da ANEL sempre bom e elevado, mas o nosso maior ativo, nesses 17 anos de conquista, certamente é o corpo técnico que foi construído. Então, são pessoas imbuídas de interesse público, com conhecimento técnico e que cuidam de um setor que é essencial para a atividade econômica e para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu vou fazer uma fala muito breve, só dizer que eu agradeço muito a oportunidade de estar com os senhores e venham de manhã para cá com satisfação, porque eu sei que, por maiores que sejam os desafios, a equipe técnica da ANEL vai ser capaz de responder a esses desafios e achar uma solução que seja adequada. Muito obrigado. Pessoal, tem bastante lugares aqui na frente, por favor, podem, à vontade aqui, e ocupar os lugares aqui na frente, por favor. Bem, agora eu passo então para o diretor Reiv, também que fará uso da palavra. Os meus cumprimentos aos colegas de diretoria, doutor Romeu, doutor André, doutor Juroda, doutor Tiago. Eu cumprimento a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer a minha satisfação de fazer parte dessa casa. Cheguei no início do ano. Me sinto gratificado e também nessa oportunidade de participar desse evento, por mais simples que está sendo o 17 anos, mas é importante que a gente tenha esse nivelamento e esse tipo de avaliação permanente. Eu acho que essa simples prestação de conta faz parte do processo de gestão. E eu fiz uma relação de destaques que eu considero importante do ano de 2014. Eu iniciaria com um seminário de PCH, que alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar. Eu reputo como uma iniciativa importante, porque de toda a complexidade que tem nas questões de projeto de PCH, nós podemos, nesse seminário, identificar que a questão se resume basicamente a três macros problemas. O primeiro problema era o problema de preço, ficou muito claro isso. O segundo problema era a questão ambiental. E o terceiro problema é a questão da simplificação dos processos internos, que aí caberia a ANEL para isso. E nós estamos, nesse momento, atuando nesses três segmentos. Preço, questão ambiental e na questão da superação do processo. Então, eu acho que foi um avanço muito importante, porque a intenção era tirar a agenda negativa da ANEL com relação a esse item e colocar numa agenda positiva. Um outro item que eu considero importante foi o esforço, e aí o esforço do diretor-geral da ANEL no sentido do estabelecer o equilíbrio financeiro das concessionárias. Nós sabemos que o ano de 2014, tendo em vista as condições hidrológicas, tendo em vista as condições de PLD, houve um esforço muito grande aí da diretoria, no caso específico do doutor Romeu, que conduziu esse processo, de viabilizar as condições necessárias de financiabilidade para distribuidor e, consequentemente, resolver um problema seríssimo do setor letro-brasileiro. Outro aspecto que eu reputo como importante numa decisão da diretoria foi um voto do doutor Romeu com relação à excludente de responsabilidade. Aquilo foi um marco, um divisor d'água em relação ao conceito de excludente de responsabilidade. A partir daí, nós passamos a definir uma estratégia e uma forma de atuação que fez com que os agentes percebessem claramente qual seria a tendência de decisão da diretoria da ANEL. Nesse mesmo item de excludente de responsabilidade, eu gostaria de destacar o voto do diretor André Peptoni, no que diz respeito a utilizar o termo de ajustamento de conduta para recuperar empreendimentos em condições de ser recuperado. Então, André, aquele seu voto foi muito importante em relação a essas questões. Outro item que eu caracterizo como importante foi a atuação da ANEL com relação ao PLD, e aí não só a assessoria que trabalhou nas superintendências sem a SRV, e o voto do diretor Jurosa, que para mim foi fundamental. Nós tivemos uma repercussão inicial positiva e nós vamos ter o resultado, o reflexo disso aí no ano de 2015, que vai, de certa forma, atenuar a situação do setor elétrico, que diz respeito às condições de exposição dos distribuidores e dos agentes. Um outro item que eu reputo como importante foi a questão dos leilões de geração e transmissão, quer dizer, as áreas que trabalham com leilão fizeram um trabalho importantíssimo, e nós conseguimos, evidentemente, aumentar a oferta da energia e também a expansão do setor de transmissão. Na questão da regulação, acho que nós fizemos um trabalho importante no que diz respeito às diversas audiências públicas que foram feitas no sentido de melhorar os nossos regulamentos, e nesse item a gente tem um desafio muito grande, dada a dinâmica do setor no ano de 2015, nós precisamos atuar de forma permanente no sentido de manter atualizados os regulamentos, e, consequentemente, atender à necessidade da expansão da oferta e da operação do sistema brasileiro. Um outro aspecto também que eu reputo aqui como fundamental foi a composição da diretoria da Plena da Anel. É importante que a diretoria esteja completa e, para a gente, foi uma grata surpresa e também uma grande aquisição do diretor Tiago. Eu costumo dizer que o Tiago é um ponto fora da curva, tenha dado a sua inteligência, dado o seu conhecimento, quer dizer, apesar da sua pouca idade, mas ele tem um conhecimento muito profundo e está agregando um valor muito importante aqui para a agência. Um outro ponto que eu destaco aqui são as reuniões de gestão e reuniões técnicas. A reunião de gestões mensais, elas são importantes, que permitem não só um direcionamento estratégico da agência, mas também fazer com que haja uma integração em diversas áreas. E aí nós estamos aprendendo muito com essa reunião de gestão. E a reunião técnica, eu acho que a intensificação, a ênfase que essa diretoria está dando na reuniões técnicas também passa a ser importante, uma vez que é nessa reunião técnica que a gente define as estratégias, que a gente dá o direcionamento estratégico e faz com que, a partir daí, as áreas tenham uma visão de como é que a diretoria está pensando e, consequentemente, isso facilita, de certa forma, todo o processo decisório. Um outro item que eu destaquei aqui foi a articulação com a ASEA, a representação dos funcionários. Isso permitiu uma maior integração, entendendo que a ASEA é o representante dos servidores, consequentemente, o fato de ser tão interlocução privilegiada faz com que a gente possa otimizar o nosso processo, consequentemente, melhorar o relacionamento. E aí, eu destaco um ganho, uma grande decisão, que foi a decisão de criar a identidade funcional. Eu acho que todos nós nos orgulhamos dessa identidade. Consequentemente, isso foi uma ação conjunta da diretoria da ANEL com a ASEA. O Café com Prosa, que eu acho que a maioria aqui já participou, onde cada mês nós fazemos um café com o aniversário do mês e, consequentemente, as reuniões permanentes que nós mantivemos com a ASEA no sentido de melhorar cada vez mais esse relacionamento com a diretoria. Outro item que eu também destaquei como importante foi a pesquisa de clima organizacional, feita pela ASEA da ISRH. Essa pesquisa é importantíssima porque é a partir dela que a gente passa a identificar os anseios, as necessidades, as preocupações dos servidores, consequentemente, permite atuar de forma estratégica para melhorar as condições do clima, que um clima estando em condições favoráveis também é um ambiente favorável para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Esse item que eu também destaquei, que foi oriundo até da reunião anterior, eu não participei, mas em dezembro de 2013, essa foi a tônica de todos os diretores, que era na simplificação do processo de inovação. Nós percebemos claramente algumas superintendências absorveram naturalmente essa necessidade, essa sinalização dada pela diretoria, essa valorização que a diretoria deu para esses dois aspectos, e hoje nós estamos identificando em algumas áreas produtos com inovadores, soluções de processo simplificado, e essas reuniões de gestão permitem que cada área apresente os seus resultados, e, consequentemente, eu costumo dizer que é uma operação ganha-ganha, porque na hora que eu, como superintendente, verifico que tem uma superintendência apresentando um resultado, que esse resultado está aderente, está coerente com as decisões da diretoria, consequentemente, eu também tenho como fazer e vou procurar fazer dessa forma. E aí, essa é uma visão muito rápida do que nós podemos aprender em 2014, e aí fiz um exercício de futurologia, entendendo quais seriam os desafios para o ano 2015, e aí considero o desafio para o ano 2015 seria uma atuação importante que o setor de regulação do Brasil, no caso específico da ANEL, que tem como atuar junto ao planejamento, como Ministério da Energia, para que os empreendimentos, tanto de geração quanto de transmissão, levem em conta as questões regulatórias, porque aí eu vou usar uma expressão que o doutor Romeu diz sempre, que é todo mundo planta, mas no final quem colhe é a ANEL. Então, todos os problemas que, porventura, venham a apresentar situações não desejáveis no futuro, no final quem tem que administrar tudo isso é a ANEL, junto com os agentes. E aí os leilões de geração e transmissão, eu diria que tanto o Ivo quanto a CEL, estão atentos no que diz respeito ao sucesso que nós tivemos nos leilões de 2014, e o que precisaria ser feito para melhorar nos leilões de 2015. Então, acho que é um grande desafio, só para vocês terem uma ideia, nós temos a responsabilidade de implantar, de leiloar em 2015, 3.600 quilômetros de linha de transmissão, 10.200 MVA de transformação. Isso tudo representa um investimento de 45 bilhões de reais. Eu acho que a responsabilidade é muito grande da agência. No caso de um item que eu também considero importante, e aí isso tem sido falado na diretoria, que é a figura da gestão dos contratos de empreendimento, de geração e transmissão. Isso passa a ser um item importante, até porque nós estamos observando repetidamente o descasamento entre a geração e a transmissão, e a gente percebe que existe um espaço muito grande da ANEL, no sentido de fazer a gestão desse contrato. No momento que o contrato é assinado, o contrato de outorga, a partir daí começam os problemas, e é importante que a gente passe a acompanhar, para e passo, toda a estratégia de implantação desse empreendimento, para evitar que no futuro nós tenhamos problemas, e aí volta aquela figura dos excludentes de responsabilidade, que são problemas que nós já conhecemos. Outro aspecto que eu também estou colocando e reputando como importante, é a definição e o cumprimento da agenda regulatória. Eu tive a oportunidade, numa palestra que fui fazer em agosto desse ano, e verificar no site da ANEL o que tinha sido previsto de agenda, e o que estava sendo efetivamente cumprido, percebi uma diferença entre o que foi proposto e o que estava sendo realizado. Portanto, como essa agenda regulatória é um item importante, e ele é divulgado antecipadamente, é importante que nós tenhamos um cuidado na definição, e principalmente na execução dessa agenda, porque se nós definimos como uma agenda regulatória importante, que isso sendo importante venha a ser cumprido. Outro aspecto que eu acho fundamental, eu tenho dito para os agentes, eu estou supondo que 2015 será o ano de ampliação da participação da PCH na matéria elétrica brasileira. E, portanto, nós precisamos atuar naqueles três aspectos, preço, nós vamos fazer gestão junto ao Ministério da Energia, junto à EPE, mostrar, junto ao BNDES, e aí toda a diretoria integrada nesse projeto, no sentido de que haja uma melhoria substancial na definição do preço teto das PCHs, e, consequentemente, a gente entende que com isso vai estimular que os agentes venham a participar com uma intensidade. Vamos também trabalhar junto aos órgãos ambientais, no sentido de que a gente possa simplificar os processos, padronizar o processo de licençamento ambiental, e, finalmente, é um trabalho que está tendo sendo feito internamente, que é simplificar os processos internamente na ANEL, para não só a aprovação do projeto, mas o projeto de autógrafo como um todo. Outro item que eu reputo importante, que está sendo trabalhado aí com muita competência, é o quarto ciclo de revisão tarifária, um grande desafio para 2015. Um item que nós vamos iniciar também em 2015 é a implementação do plano de resultado. Nós estamos tendo uma preocupação muito grande com a distribuidora, mas também precisamos e devemos, e é a nossa obrigação, ter a preocupação com o consumidor. Nós estamos percebendo que o índice de qualidade de prestação de serviços está caindo substancialmente, seja DEC, seja FEC, seja nos acidentes. Consequentemente, nós estamos estabelecendo, com a Junta Diretoria, uma estratégia de implementação de resultado. Nós não estamos chamando de TAC, mas estamos chamando de plano de resultado, para que as distribuidoras, a partir de 2015, assumam um compromisso de fazer um diagnóstico e, a partir daí, implementar um plano de resultado para melhorar consideravelmente os serviços prestados e, tendo como consequência, até a caducidade da concessão, se, por acaso, elas não cumprirem com o que foi acertado. Um outro item que aí depende de todos nós, e aí vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é consolidar a marca Anel. E eu diria que hoje nós estamos passando por uma certa dificuldade, mas essa marca Anel, ela tem que ser preservada a todo custo. É uma agência que nos orgulha, é uma agência que nós temos a responsabilidade de colocar ela no mais alto nível e, para isso, em condições normais, sem nenhum fato novo que venha a ter surgido, eu já imaginava que a gente precisava ter uma estratégia de melhorar a marca da organização e, hoje, a partir de hoje, com mais intensidade, é que a gente precisa preservar e cuidar dessa criança, desse adolescente ou dessa adolescente de 17 anos, para que ela possa continuar sendo a melhor agência reguladora brasileira. E, para isso, eu tenho um desafio, que seria a gente estabelecer, posteriormente, um processo de pesquisa do serviço prestado da Anel. Eu costumo dizer que, quando nós compramos um carro, por exemplo, no dia seguinte, a gente recebe um telefonema de um determinado pesquisador perguntando se nós fomos bem atendidos pelo vendedor, se a marca atendeu, se o preço foi o preço adequado, se a entrega do carro foi adequada. Já imaginaram, quando a gente ligar para o agente e perguntar como é que a Anel foi atendida, como você foi atendida na Anel, a superintendência AB, qual foi o atendimento, os esclarecimentos que foram feitos, quer dizer, essa pesquisa de como é que os nossos clientes, tanto interno como externo, nos veem, é importante, eu acho que a gente precisa evoluir para isso aí. E, finalmente, acompanhar a experiência regulatória internacional, quer dizer, o que é que está sendo feito e bom a nível internacional que a gente poderia assimilar. Então, esse é um processo que a gente deve também... Com isso, eu concluo os desafios e queria ler um texto aqui que, para mim, é importante. E é dizer que gostaria imensamente de agradecer a todos os servidores da Anel pelo privilégio de contar com a convivência de vocês, pelo clima organizacional empolgante e pelo profissionalismo que muito me motiva na Anel. Isso, para mim, foi muito importante, da mesma forma que o Tiago colocou. E, olha, que eu tenho um pouquinho de experiência, eu já passei por várias organizações e estou dizendo um testemunho, na minha avaliação, com certa emoção, dizer que foi um dos lugares mais interessantes que eu já vi, que já passei a trabalhar e, olha, que eu não estou nem com um ano de casa. Agradeço, em especial, a atenção ao diretor da Anel, Romeu, e aí todo o diretor, e você tem um responsabilidade muito grande por essa harmonia da diretoria hoje. Hoje nós estamos com decisões colegiadas, temos uma harmonia, as reuniões prévias, as nossas reuniões são leves, porque, consequentemente, existe uma sintonia entre os diretores, o respeito mútuo pelas discussões de alto nível e, principalmente, a oportunidade de aprendizado contínuo frente aos inúmeros desafios apresentados na construção de um marco regulatório estável para o setor de energia, cumprindo a missão da Anel, que é de proporcionar as condições favoráveis para a melhoria dos serviços públicos de energia e desenvolvimento através de um importante vetor de crescimento. Portanto, aos diretores e a todos vocês, muito obrigado. Pessoal, ainda tem alguns lugares aqui, se quiserem sentar aqui, tem uma meia dúzia ainda de lugares. Passo, então, ao doutor Jurosa aí para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. O doutor Rebe praticamente falou sobre tudo, então, sobrou quase nada para me falar. Vou falar o restinho e não sobra nada nem para o Romeu, nem para o André. Aí nós diminuímos o tempo. Mas sempre tem alguma coisa, eu acho que uma agência que está fazendo 17 anos e durante o ano de 14, ele foi um ano bastante recheado de coisas boas que nós fizemos. A demanda é enorme e, na verdade, a oferta de produto que nós oferecemos à sociedade também é muito grande. Eu gostaria de começar dizendo um ponto muito importante do que aconteceu em 2014, foi nós voltarmos a ter o quadro completo da diretoria. Isso fez com que aqueles que estavam inicialmente diminuíssem um pouco a carga de trabalho e também, fazendo com que tivessem novos diretores, você tem novas cabeças pensando, novas formas de entender os problemas e de tratá-los, que eu acho que é importante essa diversidade. E hoje, eu que estou aqui há 17 anos, já passei em várias áreas da agência, eu vejo que essa agregação, neste ano, do Dr. Reive e do Dr. Thiago, para nós foi de extrema valia, porque dois vieram de... o Reive é de uma área de geração forte, embora que ele passou por distribuição. O Thiago tem uma formação muito grande na área de economia, então isso trouxe para nós um enriquecimento do nosso trabalho muito bom. fora o clima, que o Reive já bem colocou, o clima da diretoria, ele tem dado mais gosto ainda de trabalhar, pelo tempo que a gente fica aí durante os dias, que normalmente passa de 12 horas de trabalho, e você chega no final do dia, você vê que produziu bastante coisa. Eu acho que um ponto importante que nós tivemos no início desse ano, que na verdade começou no final do ano passado, a decisão, foi a questão do fim da intervenção no Grupo Rede. Foi um trabalho que a casa ficou durante dois anos, de alguma maneira, várias superintendências envolvidas com esse processo, um processo que no final da história, embora é um processo difícil, mas trouxe para a casa bastante conhecimento e bastante bagagem. isso trouxe para mim, principalmente, que eu fui relator do final do ano até abril, que foi o fim realmente da intervenção, muito mais conhecimento e muito mais preocupação a partir de então com as concessões que horas estão aí por conta das empresas, que nós temos que tomar um cuidado muito maior para não se chegar de novo a nós termos que fazer uma intervenção, que não é um caso fácil, é muito difícil esse processo, porque na hora de fazer a intervenção, todos os órgãos do governo disseram que iam nos ajudar. Quando foi decretado, só sobrou anel. Nós não tivemos apoio praticamente de ninguém, apoio financeiro menos ainda, então foi muito difícil. Ainda bem que o desfecho foi bem positivo. Outro ponto que eu coloco bastante importante é a questão do trabalho que nós estamos tendo sobre os acidentes de trabalho, que é aquele seminário que foi feito na ANEL, é uma preocupação da sociedade brasileira sobre essa questão de acidente de trabalho. Notadamente, dentro do setor elétrico, nós temos diversos casos aí a quantidade de acidentados no Brasil é muito grande, a gente não tem um número muito preciso, porque na verdade nem todos registram de forma adequada, mas a ordem de grandeza que nos foi apresentada na época dá mais de 200 acidentes fatais durante o ano. Então isso é muita coisa, mesmo de terceiro ou também de pessoas próprias do quadro das empresas. Então esse é um trabalho que começou já há algum tempo, nós fizemos um seminário que continua trazendo frutos importantes. E falando em frutos importantes, eu acho que nós estamos, a questão da geração distribuída, que é aquela resolução 482, que ela foi do ano passado implementada, e agora realmente ela está trazendo, com todas as dificuldades que quem se propõe a implantar a geração distribuída está enfrentando no Brasil. tanto a questão de custo, que ainda está muito elevado, a questão tributária, que os estados ainda não estão querendo abrir mão do ICMS, estão entendendo de forma, na verdade as secretarias de fazenda dos estados, não estão entendendo de forma que eles têm que receber dos dois lados, tanto do lado da distribuidora como do lado do consumidor. mas nós já atingimos 4,4 megawatts de potência instalada. Então, não é um grande número, pensando no parque instalado do Brasil, mas eu acho que é um grande número, dado o tempo, que é relativamente curto, desde que saiu essa resolução. e eu acredito que, conforme for entendendo, os estados for entendendo, nós já temos três estados que têm trabalhado um pouco mais de forma a incentivar, que é o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e tem mais um estado, que me falha a memória, eu acho que, o Ceará, eu acho que isso vai deslanchar, ainda mais com a implantação de uma fábrica de painéis solar, painéis fotovoltaicos, que está se apresentando em ser instalado no Brasil. Aí vai bratear mais os custos. Consequentemente, vai ficar muito mais fácil dessa implantação. Outro ponto que eu gostaria de dizer é o processo de aprimoramento da revisão tarifária, que nós vamos deixar de agora ser tido como quarto ciclo, quinto ciclo, não vai ser mais assim. Nós estamos fazendo aprimoramento, esse aprimoramento, ele está entrando nessa segunda fase. Isso é muito importante para a agência, porque é um trabalho exaustivo, é um trabalho que mexe com a sociedade toda, porque a partir do momento que a gente define uma metodologia tarifária, isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor, a forma que nós vamos tratar para cada empresa. A simplificação dos procedimentos de IPCH, que é outra audiência pública que nós estamos fechando ela, vem bem em encontro daquilo que o Dr. Reio falou naquele seminário de IPCH, é um anseio dos investidores que a gente tem um pouco mais de agilidade quanto da análise, eu acho que é uma simplificação, na verdade é uma otimização, não perdendo com certeza a responsabilidade tanto nossa como do empreendedor, principalmente do empreendedor. A gente realmente dando toda a importância que tem que ter àquele que elabora o projeto, àquele que elabora os estudos e eles têm que ser cobrados pela responsabilidade do ART que eles assinam. Então eu acho que a partir do momento que eles entregarem a documentação toda, nós temos que acreditar neles, porque nós não podemos entender que os nossos não deixam de ser parceiro, que vão ser agentes, eles estão de alguma maneira querendo não passar as informações mais adequadas e sim, eu acho que eles têm o maior interesse no desenvolvimento do país. Outro ponto importante que o Reio colocou também, eu acho que é a questão do PLD, que nós tivemos um trabalho, tivemos, e foi muito intenso esse trabalho, por ser uma responsabilidade da ANEL, na qual nós tivemos algumas mensagens antes de nós iniciarmos essa audiência, dizendo que nós não tínhamos competência, nós não poderíamos mexer no PLD, pelo contrário, essa é uma atribuição delegada à ANEL, nós temos toda a competência de fazê-la e fizemos na hora certa, não fizemos em casuísmo, nem por questão conjuntural, fizemos como tinha que fazer, observamos que lá atrás, que em 2003, quando foi definido uma térmica relevante, essa térmica hoje nem sequer tem outorga mais, então, deixou de ser alguma coisa importante, nós tivemos que trazê-la ao momento de hoje. Tivemos, para 2015, é um valor que nós entendemos, depois de conversar com todo o segmento envolvido nisso, nós entendemos que é um adequado esse ponto que nós aprovamos. Queria também fazer uma menção aqui de uma premiação, que é de um concurso da qual a SMA participou, que é da Controladoria Geral da União, que é o aprimoramento das atividades de ouvidoria, da qual ela recebeu a comunicação que ela foi, aliás, ela vai ser premiada, vai ser entregue essa premiação numa cerimônia no Dia Internacional Contra a Corrupção no dia 9 de dezembro, dos quais participaram ativamente da redação os servidores Gustavo Mangueira e a Ana Cristina, além do superintendente. Então, eu acho que isso aqui mostra o trabalho sério, apenas um exemplo, eu tenho certeza que é mais um monte de exemplos, eu só estou citando um, mas isso mostra com que a Anel ela é reconhecida pelo que ela faz aí fora. eu acho que é uma agência diferenciada, ela não tem em seu quadro pessoas das quais ela não pode se orgulhar, sempre tem todo o quadro, ele é formado de pessoas excelentes, e eu fico orgulhoso de continuar ainda estando aqui ajudando vocês. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Pessoal, de novo, ainda tem lugares aqui, a não ser que vocês façam questão absoluta de ficar em pé, porque tem lugares aqui ainda à frente. doutor André, então, com a palavra. Meus amigos e minhas amigas da Anel, boa tarde a todos. Antes de tudo, cumprimento cada um de vocês que ajudaram a pavimentar o caminho percorrido pelo setor elétrico nacional nesse ano de 2014. Saúdo meus colegas de colegiado, diretor-geral Romeu, diretor José Jurosa, diretor Reive e o diretor Tiago. Saúdo toda a diretoria da Azeia e também os nossos colegas que tomaram posse em 2014 e que passaram a fazer parte desse time que é o time Anel. Meus amigos e minhas amigas, hoje é o aniversário da agência, essa instituição completa 17 anos e o aniversário da Anel coincide com as proximidades do Natal. Na época de final de ano e de ano novo. Então isso nos faz refletir sobre diversos assuntos, entre eles a começar a fazer uma reflexão aqui sobre as atividades do setor elétrico nacional e de modo particular nossa área de atuação que é a regulação desse setor. E sem sombra de dúvidas foi um ano difícil. O setor elétrico brasileiro viveu nesse ano de 2014 sua verdadeira prova de fogo. O subsistema sudeste e centro-oeste onde se concentra a maioria do nosso armazenamento das nossas hidrelétricas registrou a pior seca dos últimos 80 anos. Os níveis armazenados de água se reduziram a níveis críticos fazendo justas as preocupações sobre as nossas condições de abastecimento de energia elétrica para o país que foi amplamente propalada pela mídia ao longo desse ano. E além disso no início deste ano coincidindo com esse ambiente desfavorável de raulicidade no início do ano o sistema interligado nacional teve um recorde de demanda associado a um forte calor que assolou o país. Em janeiro nós tivemos cinco recordes sucessivos de demanda máxima para o subsistema e em fevereiro deste ano em um determinado dia em que todas as capitais do Brasil registraram temperaturas acima de 30 graus nós tivemos a máxima demanda do sistema interligado nacional que para os senhores guardem o número foi 85.708 megawatts de potência. Foi um recorde histórico no nosso sistema. Mas é importante dizer que o setor elétrico nacional passou por sua difícil prova graças ao êxodo do trabalho dos técnicos do setor elétrico brasileiro e sobretudo daqueles que dedicam sua competência aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica que exercem com excelência que foi Reive já destacou Jurosa destacou Tiago também já pontuou que exercem com excelência seu papel suas responsabilidades então nós estamos concluindo o ano o difícil ano de 2014 de maneira exitosa esse ano foi marcado posso pontuar aqui pelo trabalho intenso dessa casa pela grande dedicação do corpo técnico da casa e da diretoria foi marcado também pela recomposição dos membros da diretoria colegiada esse foi um um marco importante para a agência tendo em vista que o Congresso Nacional e o Poder Executivo todos deram celeridade na indicação dos diretores afinal de contas foram foi recompostos três membros né prática mais do que dos cinquenta por cento da diretoria colegiada não deixando haver vacância no nosso colegiado e especialmente para mim eu tenho a foi foi marcado pela honra de ser servidor dessa casa e de ser reconduzido de ser reconduzido para exercer um segundo mandato e com colegiado completo nós tivemos fôlego para dedicar atenção a outros temas tão quanto importante a segurança no abastecimento de energia elétrica então os outros diretores já pontuaram alguns eu vou pontuar outros para mim os grandes desafios de dois mil e quatorze eu começo citando o o primeiro leilão de prorrogação de concessão de uma usina sob regime de cota foi o primeiro leilão que realizamos aderente a nova lei de concessão e não resta lembrar que foi o leilão da estou falando aqui da usina de três irmãos ele ocorreu sobre uma batalha de liminares sobre uma batalha de acordos do TCU e mesmo assim sobressaiu a excelência do trabalho técnico aqui prestado pontua aqui e parabenizo a comissão especial de licitação da ANEL e as demais áreas envolvidas desse processo a SRG as áreas de geração a SCG onde nós conseguimos efetuar a licitação fomos exitosos eu lembro que abri a a coletiva desse leilão lá na bolsa de valores em São Paulo com a seguinte frase hoje nós tivemos aqui nesse leilão o sucesso do sucesso porque o sucesso do sucesso primeiro porque fomos exitosos a licitar a primeira concessão sob o regime de cotas nós temos um grupo interessado e segundo porque esse leilão foi vencido pelo capital privado tinha uma empresa um fundo que tinha a maioria privada associado a experiência técnica e a segurança da empresa de furnas que atua naquele subsistema de forma efetiva e de forma exitosa então foi uma vitória para a agência o êxito que tivemos nesse leilão nós também fomos vitoriosos aqui no empréstimo da conta ACR foi de fato uma medida difícil também tão bem conduzida aqui pelo Romeu e por toda a agência foi o que permitiu a sobrevivência do segmento de distribuição que se não seria levado a insolvência então foi uma articulação muito delicada de alto grau de complexidade e que mais uma vez prevaleceu a excelência do trabalho aqui da ANEL e mais uma vez nós fomos exitosos deu certo e hoje é uma realidade nós também tivemos as bandeiras tarifárias que finalmente vão ser implantadas a partir de janeiro de 2015 e que isso vai agregar valor ao nosso setor permitindo que o consumidor de energia elétrica tenha um real sinal sobre o custo da geração do país nosso país é magitoriamente hidráulico mas quando não tem água temos que despachar com as térmicas e é importante que o consumidor sabe que quando as térmicas estão em funcionamento nós temos que pagar o combustível antes o consumidor não tinha esse sinal essa conta era paga no final do ano tarifário agora não nós deslocamos no tempo vai ser pago no mês a mês com uma diferença a gente empoderou o consumidor empoderamos todos nós aqui que também somos consumidores de energia vamos poder responder ao sinal econômico outra novidade para mim marcante desse ano foi a introdução da fonte solar na matriz elétrica por meio do leilão que realizamos na CCE em que contratamos mais de mil megawatts de potência instalada dessa fonte solar é um marco o ano de 2014 vai representar para o segmento de energia solar o mesmo que o ano de 2004 representou para o segmento de energia eólica com a contratação do ProInfa e que depois todos nós já conhecemos o resultado deslanchamos na contratação de energia eólica e estamos com essa expectativa para a energia solar que agora aliado com a resolução que Jurosa já falou 582 e agora com a geração concentrada de solar nós vamos ter uma outra realidade em 2020 na nossa matriz onde vocês vão ver crescer bastante a geração solar e por fim agora já no final do ano outro processo também conduzido pelo relatoria do diretor Jurosa que eu não posso deixar de mencionar que foi a alteração do PLD foi outro grande trabalho que foi feito e mais uma vez prevaleceu a excelência aqui dessa casa e atuando dessa forma nós estamos atendendo e acontento as demandas da sociedade nesse ano especial que foi marcado pela baixa hidraulicidade de novo foi um ano muito difícil para o setor elétrico brasileiro e sobretudo para a ANEL e por mais dois outros eventos importantíssimos o primeiro foi a realização da Copa do Mundo que se dependesse apenas do viés do setor elétrico brasileiro nós com certeza teríamos sido campeões dessa Copa do Mundo energia não faltou pelo contrário tinha energia e mais tinha energia e energia renovável mesmo com o sinal de hidraulicidade desfavorável com todas as térmicas funcionando mas nosso patamar de geração de energia renovável oriundo da eólica do bagaço de cana e das hidráulicas era maior que 80% outro ponto o segundo evento foi a realização das eleições em todo o país da eleição presidencial dos governadores e da majoritária e depois dos senadores e dos deputados nós não tivemos nenhuma intercorrência durante a realização desse sufrágio foi também outra prova de fogo e que fomos exitosos e estou certo de que o motivador do trabalho da diretoria além do que já foi colocado pelos diretores que me antecederam essa interação esse ambiente produtivo construtivo que o coelogiado vive eu também preciso destacar essa interação sempre profícua que queremos que estamos tendo e temos que potencializar com os servidores da ANEL então vocês sabem que o trabalho de vocês servidores da ANEL servidores públicos dessa agência renova com garra com qualificação e com disposição a nossa energia e por isso sigam firmes realizando esse trabalho e a diretoria e servidores ampliaram bastante a interação no ano de 2014 é fato é notório nós tivemos os cafés dos aniversariantes dos meses as reuniões frequentes com os diretores os programas sociais como a caminhada da caminhada que tivemos recentemente tivemos um mês inteiro de programação para festejar o dia de aniversário do servidor público e tudo isso é muito bom e atua de forma harmoniosa para aproximar e promover a integração dos servidores aqui da agência não só entre eles mas deles com as lideranças e com a própria diretoria da casa mas nem só de conquistas nós vivemos como todo mundo temos nossas dificuldades e pontua aqui a questão do plano de saúde que foi deliberado ontem foi aprovado pela diretoria mas que não alcançou o resultado explorado e acabamos todos servidores e a própria diretoria insatisfeito com o resultado do processo do plano de saúde este é um inquisito que nós entendemos ser essencial para preservar o bom clima organizacional e fundamental para o nosso bem estar bom o que é que podemos fazer fica o desafio para o futuro assim como nas matérias técnicas quando não não logramos êxitos temos que retomar outros trabalhos ou seja vamos voltar para a prancheta para encontrar uma solução que atenda de maneira satisfatória o anseio de toda a nossa comunidade vocês tenham certeza disso vamos nos empenhar em breve vamos apresentar uma proposta que agrade a nossa comunidade infelizmente também na noite de ontem fomos surpreendidos por um fato lamentável que causou perplexidade para a comunidade anel que foi o envolvimento de um servidor da nossa casa na condição de suspeito de praticar atos de extorsão a um agente de geração do setor elétrico se valendo da condição de servidor público agora vamos tomar as medidas cabíveis cabe a agência apurar os fatos instalar o processo administrativo e apurar a veracidade desse episódio reprovamos conduta que fere a todos nós em valores fundamentais que é a correção o respeito a probidade e o senso de justiça podemos aqui entre nós termos nossas divergências profissionais termos mais afinidade pessoal com um ou outro colega mas independente dessas questões dos pensamentos diferentes é fato que todos nós nos respeitamos e o que nos faz respeitar uns aos outros é a total certeza de estarmos convivendo com pessoas que com suas qualidades e defeitos acima de tudo são pessoas honradas asseguro a vocês que vamos trabalhar incansavelmente para jamais permitir que a imagem da ANEL a imagem que essa agência construiu nos últimos 17 anos seja maculada aqui trabalham pessoas sérias e para pessoas que constroem sua carreira da melhor forma possível o episódio de ontem arranha a imagem da agência sim mas não ofusca o nosso brilho eu tenho convicção de que vamos superar com altivez a agência no auge dos 17 anos vamos superar com altivez esse episódio e que em momento algum diante do que aconteceu nós não podemos deixar de brandar de brandar com orgulho que pertencemos a esse valoroso quadro de servidores que é a agência nacional de energia elétrica mas hoje é um dia de celebração e como disse a proximidade do aniversário da anel é próxima ao natal ao ano novo e como os diretores que já me antecederam praticamente abordaram já todos os aspectos técnicos me cabe aqui fazer algumas reflexões sobre o natal sobretudo até porque somos uma comunidade cristã então no mês passado pessoal eu tive em lima no peru o meu teve até semana passada na ocasião fui participar de um encontro da cepal cepal que é uma das cinco comissões econômicas regionais das nações unidas da onu e uma vez lá em lima eu tive a oportunidade de conhecer os índios de uma tribo que se chama aimaras ou aimaras então cada um chama de um jeito eu prefiro chamar aimaras e que esses índios eles vivem eles habitam a região do sul do peru e também vivem na bolívia ao longo do do lago titicaca que é aquele lago mais elevado do mundo e esses índios os aimaras eles tem uma lenda pela qual cada pessoa para estar em paz consigo mesmo ele precisa encontrar sete diferentes tipos de paz e o primeiro tipo de paz é a paz para cima é a paz com Deus é a paz com os espíritos é a paz com o mundo sobrenatural a segunda tipo de paz ao ver desses índios é a paz para baixo é a paz no solo é a paz onde a gente pisa é a paz dos pés é a paz com a terra e para nós diretor que somos nordestinos nós sabemos bem o que é o valor dessa paz certamente não é o valor da seca não é a paz da seca então é preciso ter paz lá para cima e é preciso ter paz aqui para baixo onde a gente pisa a terceira paz é a paz para a nossa direita onde para os índios eles colocam a família então temos que a paz para cima a paz para baixo mas sem a paz com a família essa paz não está completa a quarta paz para os índios é a paz da esquerda é a paz com os vizinhos com os colegas de trabalho então se você tem paz com seus familiares mas as pessoas de convívio no dia a dia não os deixam em paz ou você não as deixam essas pessoas em paz então também você não está em paz então é preciso alcançar essa paz para a esquerda também com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia com nossos colegas aqui de trabalho a outra paz propagada pelos índios é a paz para frente e que de uma maneira muito sábia para os índios a frente representa o passado porque é aquilo que a gente vê então para trás é o futuro que a gente não vê então é preciso paz com o passado também quem tem remorso não tem paz quem carrega a culpa não tem paz então é preciso encontrarmos essa paz com o passado a sexta como falei é a paz para trás e sabiamente como os índios colocam veja a sabedoria dos aimaras é a paz com o futuro porque para trás a gente não enxerga mas nós temos que não ter medo não temer o futuro não temer o próximo dia não temer o próximo mês não temer o próximo ano se você tiver medo dos desafios que estão por vir você também não precisa não 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 alcança essa paz então a paz em 2015 com o futuro é o que eu desejo aqui para toda a nossa comunidade da ANEL e a última a sétima o último tipo de paz é a paz interior é a paz para dentro a paz consigo mesmo porque todas as formas de paz existem para dentro de si mas se você não 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 doença com algum descontamento alguma felicidade infelicidade então você não está bem dentro de si então você também não encontra a paz então esses sete tipos de paz eu desejo a cada um da equipe ANEL desejo a todos as sete formas diferentes de paz que os aimarás defendem e que cada um de nós encontremos ao longo do nosso futuro essa sete formas de paz para que possamos conviver em um ambiente de trabalho com alegria com pureza e com paz como nos ensinam os índios no conhecimento de seus ancestrais bom nesse momento eu reafirmo o compromisso que não é só meu mas é de toda a diretoria da casa de trabalhar para que essa instituição busque sempre oferecer o merecido reconhecimento a tamanha dedicação empenhada pelos servidores que aqui se dedicam ao serviço público a paz dos aimarás ela não chega essa paz a gente constrói e a gente constrói por meio de ação e por meio de dedicação por isso eu desejo que para que tenhamos esses sete tipos de paz não deixemos de lutar dia a dia precisamos continuar a avançar perseguindo a simplificação de nossos regulamentos a agilidade das nossas decisões e sobretudo aprimorar a nossa cultura organizacional rumo a inovação e eliminando barreiras burocráticas e aquilo que falei na prestação de conta do ano passado que foi simplificar procedimentos para os agentes simplificar rotinas para os servidores eu insisto nesse lema e para isso a inteligência do nosso corpo técnico o suporte da nossa área de tecnologia da informação e a cooperação dos nossos servidores e das lideranças para a gente alcançar isso isso é fundamental nós devemos buscar qualidade do nosso trabalho para obtermos crescimento e motivação habituar-se a dar o melhor de si em uma das palestras que tivemos na semana dos servidores um dos palestrantes abordou de forma bem aprofundada esse tema e quando vamos realizar um trabalho nós precisamos dar o melhor de si nós precisamos ajudar sempre que possível nós precisamos ser persistentes na busca da realização de nossos objetivos e tudo isso reunido deve ser o lastro da trajetória profissional e pessoal de cada um de nós então com a plena convicção que o nosso time realizou um grande trabalho nesse ano de 2014 e está preparado para encarar os desafios que estão por vir ainda mais com a experiência e a musculatura que adquirimos nesse difícil ano que foi 2014 eu apresento meus votos de felicidade de sucesso de harmonia e como diz o Zaymaraz de paz para todos vocês todos os familiares e entes queridos nesse final de ano eu encerro a minha fala registrando o entusiasmo em trabalhar com essa equipe tão cheia de valores tão cheia de energia e tão empenhada em zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica que é prestado aos brasileiros e também em satisfazer sempre nos nossos atos em cada dia o interesse público a ANEL faz mais um aniversário e os parabéns são para vocês três servidores da casa por se dedicarem diariamente ao serviço público brasileiro então parabéns ANEL que Deus abençoe e proteja todos nós em especial que conceda muita energia e muita paz para todos nós no ano de 2015 um feliz natal a todos um feliz ano novo muito obrigado bem cumprimento aqui aos colegas de diretoria doutor Reive doutor André doutor Rosa doutor Tiago a cada um dos servidores da ANEL aqui presentes que não estão aqui mas certamente estão acompanhando e realmente mais um ano 17 anos como jurosa estou aqui também desde do primeiro ano e realmente a cada ano a gente observa a evolução da instituição como foi dito especialmente pelo Tiago e pelo Reive que chegaram a casa mais recentemente encontraram que deram seus depoimentos que é um depoimento comum acho que grande parte das pessoas que chegam a ANEL ou mesmo de fora da ANEL tem essa percepção e essa visão de ser uma instituição diferenciada isso muito nos orgulha certamente cada um de nós contribuímos para essa construção eu costumo dizer que a ANEL é uma agência bem nascida e nós temos que fazer o máximo esforço para preservar para aperfeiçoar para melhorar essa instituição que tem um reconhecimento não só no Brasil no mundo eu já ouvi em várias oportunidades ser uma agência de referência no mundo é claro que isso não significa dizer que não podemos melhorar temos muito o que melhorar aperfeiçoar ficar atento nós já mapeamos um conjunto de questões precisamos evoluir melhorar por exemplo a participação pública nos processos nas discussões nas audiências públicas é um dos elementos que certamente nós temos aí um bom espaço para melhoria o André mencionou e eu não posso também deixar de mencionar o episódio lamentável que aconteceu foi divulgado amplamente ontem e hoje isso nos entristece muito nos decepciona muito é uma construção que a ANEL tem um dos pilares de uma agência reguladora a ANEL em particular dá um valor extraordinário aos valores aos princípios o valor do princípio ético de honestidade é algo muito caro para a ANEL eu acho que todos nós sentimos bastante decepcionados é toda uma construção que foi feita e não tem direito nenhum servidor de arranhar de prejudicar e mais uma instituição tão importante para o setor elétrico então é claro que não estamos aqui fazendo um prejulgamento estamos dizendo pelo tudo que foi divulgado que foi já de alguma maneira apurado a ANEL vai fazer o devido processo com agilidade com extremo rigor porque isso não é tolerado na agência reguladora eu acho que não deve ser tolerado em nenhuma instituição mas na ANEL em particular que é a nossa responsabilidade aqui de dirigir certamente isso nos entristece muito nós vamos lidar com esse assunto com o rigor que ele merece bem mas voltando a questão então dos 17 anos como disse o Juros que me antecederam os diretores os quatro diretores já mencionaram os principais destaques eu reforçaria algum deles antes de entrar em alguns aspectos que eu vou mostrar aqui alguns números mas foi mencionado pelo Juros a questão por exemplo da intervenção do grupo rede foi realmente uma missão delicada não foi de uma empresa foram várias empresas que atendem uma parcela importante do território nacional e foi realmente como bem disse o Juros um processo muito complexo teve que quase que elaborar uma legislação específica sob medida para aquelas ações mais mais duras que tínhamos que tomar naquele momento houve realmente uma compreensão e quase que um compromisso de haver uma ajuda de haver uma ação conjunta e no final das contas de fato ficou o anel com o apoio dos interventores evidentemente os interventores novinhados pelo anel mas foram eles da Benta Verdade que carregaram o piano eles que vieram à frente do processo fizeram um trabalho excepcional porque também foram pessoas escolhidas com todo cuidado dado o tamanho do desafio e certamente é mais um caso de sucesso certamente a intervenção no volume na quantidade de empresas na parcela significativa do segmento de distribuição e foi de fato bem sucedido teve um final bem coroado de sucesso outra questão que foi também comentada por todos eu também reforço a questão dessa última decisão da decisão que a Anel tomou a respeito da questão do PLD do teto e piso do PLD que eu destaco essa por uma razão muito eu diria muito importante que caracteriza na minha maneira de ver uma das características dos valores da instituição a Anel que é a sua autonomia a sua sintonia com o papel de uma agência reguladora porque a Anel poderia em alguma medida simplesmente se acovardar diante do tamanho do que é o desafio mexer no assunto dessa complexidade mas não fez e nem poderia fazer ela enfrentou a questão da forma como deve enfrentar passou por todo um processo de discussão ampla com a sociedade naturalmente aí sabíamos que tem pessoas que concordam pessoas que discordam conceitualmente falando e principalmente porque são afetadas tem pessoas que deixam de ganhar tem pessoas que vai perder com essa medida é natural que vão reagir a isso e tem ainda aqueles oportunistas que certamente vão ganhar com isso quando muitos aí ficam advogando judicializar essa questão em alguma medida estão agindo nesse campo então eu acho que esse é mais um exemplo de que realmente a ANEL não se acovarda diante dos desafios também foi citada a questão da conta CR vale de fato um reforço aqui porque o setor elétrico como disse o André esse ano de 2014 em particular o setor está passando por uma prova de fogo não é realista aqueles que acham que estamos no mundo cor-de-rosa absolutamente não estamos o setor elétrico está com grandes desafios e para o ano de 2015 eu imagino que não vamos superar por completo essa questão temos grandes desafios que devemos enfrentar no ano que vem e portanto temos que renovar nossas energias que certamente não vai ser também vamos dizer assim céu de brigadeiro uma outra questão importante que eu destaco do que aqui já foi também comentado a questão do que nós estamos denominando de gestão dos contratos quer dizer um dos desafios grandes do setor elétrico é essa questão de conseguir que seja efetivo aquilo que foi contratado ou seja que os empreendimentos sejam construídos e sejam entregues nas datas que foram contratadas e temos tido muitos desafios com relação a isso e aí a reflexão que nós temos feito é aquela de que temos que repensar toda a cadeia não podemos nos iludir não podemos nos contentar de que temos mais de 70% dos empreendimentos de transmissão em atraso não sei quantos por cento de geração isso não é normal isso não pode ser aceito como uma condição normal nós temos que reverter essa situação e também não podemos achar que toda a culpa está no agente temos que revisitar toda a cadeia o planejamento tem que ser feito com antecedência devida a contratação tem que ser feita com edital melhor possível para deixar muito claro para ter atratividade suficiente para ter competição para ter um contrato que tem clareza do que sejam os direitos e os deveres dos agentes e que tenha também realismo em termos dos prazos de execução do empreendimento para que possamos cobrar efetivamente aquilo que a ANEL tem que cobrar para fazer acontecer então essa é também uma questão que certamente já estamos trabalhando outra dimensão que é a questão da fiscalização que temos conversado entre nós diretores com as áreas de fiscalização com as superintendências nas discussões de reunião de gestão daquela encomenda de que a fiscalização deve agir de uma forma mais preventiva e orientativa é claro que tem que ser punitiva quando necessário mas o que se quer buscar é evitar que aconteça os problemas não depois que aconteça e lá punir quem deu causa aquele problema o ideal seria que a gente conseguisse evitar se a gente imagina um dos aspectos que é qualquer tipo de acidente no sistema de transmissão e desliga uma região toda o ideal seria que a gente conseguisse identificar preventivamente se a manutenção se a operação está sendo feita de maneira adequada para que o acidente não aconteça se ele acontecer tem que ser apurado então esse é um dos aspectos alguns aspectos que eu destaquei aqui o Jurosa também mencionou e reforça também a questão do regulamento que estamos entre tantos que estamos trabalhando que é o regulamento que aperfeiçoa aprimora atualiza o processo de revisão tarifária é um regulamento complexo bem amplo certamente de uma relevância muito grande para os usuários para os consumidores para os agentes especialmente distribuição e estamos em curso com esse regulamento realmente demandando um esforço muito grande e um reconhecimento da sociedade de um modo geral da profundidade da qualificação técnica de que envolve essas questões dos regulamentos de um modo geral esse em especial do quadro da ANEL quer dizer é muito reconhecido e respeitado ainda que discorde e é normal que seja assim de algumas decisões da ANEL mas tem o maior respeito pela qualificação pela profundidade pelo processo como a ANEL conduz bem eu vou fazer uma rápida apresentação são poucos slides é que tem algumas realizações aqui que estão se alguém puder eu prefiro ficar aqui mesmo se você puder ir passando aí são poucos slides aqui só porque tem alguns números pode passar ainda bem que não fui eu fui ali operar a culpa não fica comigo travou não se preocupa não é sempre assim sempre tem algum tipo eu não quero agora sim essa aqui bem aqui um dos aspectos importantes o André mencionou que esteve lá em Lima no Peru e eu estive também semana que vem semana que vem semana passada já estou olhando para o futuro eu confundi lá com a os aimaras futuro é para trás e tal eu acho que foi isso mas então eu estive lá em Cusco no Peru mas o o Davi lá da SRD e a Renata da SFE participei de um evento é curioso que quando eles falam lá em capacidade instalada a grande maioria dos países da América Central América do Sul estamos falando de alguma coisa próxima da nossa agregação por ano ao sistema tamanha a dimensão do sistema elétrico brasileiro isso realmente chamou a atenção deles lá eu levei algumas informações por exemplo para aquela rede que interliga Tucuruí a Manaus que é um espetáculo aquela linha passando sobre as avas aquelas torres na travessia do rio com as torres extraordinárias o vão ali é alguma coisa realmente que chama a atenção mas aqui então no segmento de geração o setor elétrico e a ANEL tem muita relevância a ANEL tem um papel decisivo nessa questão agregou ao sistema até novembro até dezembro ainda deve agregar mais alguma coisa mais de 6 mil megawatts no ano e aí com essa participação usina hidrelétrica tem uma participação ainda majoritária eólica como foi comentado e a térmica bem a térmica sempre que tem aqui o Hermes fica muito satisfeito com o leilão do último leilão a menos 5 o Hermes ficou muito satisfeito porque ele gosta muito de energia renovável mas para operar o sistema é claro que a térmica é muito bem vinda então isso aí foi uma realização que teve realmente uma participação de importância muito grande da ANEL próximo por favor na questão da regulação claro que aqui não podemos nos entusiasmar com os números 34 resoluções não sei se é bom ou se é ruim está certo quer dizer na verdade importa que regulamos temas importantes quer dizer o número de resoluções eu acho que não é o que deve ser destacado mas entre eles está aqui relacionado a questão do pré-pagamento por exemplo que eu acho que é um regulamento importantíssimo ele ainda não é realidade porque depende da da questão do Inmetro de aferir os medidor liberar os medidor mas vários países desses que eu me referi alguns países pelo menos da América do Sul América Central tem já essa questão do pré-pagamento eu acho que é uma opção interessante setor elétrico em particular essa questão da resolução 602 que é os encargos tarifário CDE e conta CR já foi mencionado pelos colegas de leitura eu também já mencionei certamente aqui vale só reforçar eu me esqueci quando mencionei o assunto e destacar um trabalho que foi muito bem articulado o ANEL Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda teve uma participação decisiva no processo foi um trabalho conjunto dos dois ministérios portanto Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda e ANEL que não foi uma operação simples mas foi muito bem conduzida porque realmente no prazo tão curto foi viabilizada uma captação dessa monta a maior captação já feita no Brasil num período relativamente curto e aí como foi dito aqui pelos demais diretores eu participei ativamente desse processo e notei o quanto era relevante a posição depoimento a credibilidade que a ANEL de alguma maneira agregou a essa discussão então isso é digno de destaque a outra questão aqui relacionada é essa destinação dos excedentes dos recursos financeiros da CONE da conta de energia de reserva que isso também era um recurso que de alguma maneira estava parado e foi utilizado foi um avanço também importante a outra questão aqui é a fiscalização das instalações para ver os jogos olímpicos não é bem a fiscalização dos jogos olímpicos aí não é conosco mas a a ANEL também tem participado ativamente a SRD lá o Matar o Moisés as equipes lá das áreas e o e o Matar tem se entusiasmado com o livro de organização desse assunto né Matar para não dizer desorganização que é uma coisa incrível e a ANEL de alguma maneira tem também contribuído de maneira decisiva para viabilizar para emprestar a sua competência para realmente resolver o assunto que não tem sido fácil bem a questão do limite do PLD eu já comentei pode passar por favor a outra que é a questão da fiscalização aqui talvez a quantidade diz um pouco mais não é só a quantidade mas realmente claro uma agência reguladora e fiscalizadora ela tem que fiscalizar sim então a presença da fiscalização o volume de fiscalização faz diferença e como eu já comentei a abordagem o enfoque que a fiscalização a modernização do processo de fiscalização que as áreas têm buscado tem até um seminário não sei se já realizou está para realizar Cantarina aquele de está para realizar esse mês ainda ou não janeiro está tentando viabilizar mas já está desenhado para ser feita uma discussão com outras instituições Banco Central Receita Federal e outros para a gente trazer também internalizar aqui na ANEL práticas que também são bem sucedidas de outras instituições que certamente temos muito que aprender então é um investimento permanente também na melhoria do processo na modernização do processo de fiscalização próxima tem uma outra o Jurosa até mencionou que está em vias de ser premiado a nossa ouvidoria em relação que certamente é também reconhecido não só por nós mas aí fora de um trabalho do setor elétrico nesse evento que eu fui lá em Cusco basicamente era para fazer uma avaliação comparativa levar as experiências dos diversos países como estão os países no que diz respeito a qualidade do atendimento do serviço de energia elétrica o processo de monitoramento de acompanhamento da qualidade do serviço e realmente nesse particular também a ANEL está em uma posição de destaque tanto sob o ponto de vista da qualidade do serviço a qualidade comercial a parte de ouvidoria calcente essa questão toda eu acho que o setor elétrico tem realmente uma posição de destaque até pelo reconhecimento que temos tido e a ANEL certamente tem um papel fundamental e o ano passado nós ou esse ano melhor dizendo nós evoluímos no que diz respeito ao atendimento gratuito de celular originário de celular que era uma coisa que vinha sendo inclusive cobrado para a ANEL e ela tinha já essa visão mas faltava a questão orçamentária então vencido isso nós passamos a ter esse atendimento e funcionando todos os dias 24 horas então é também um serviço extraordinário 30 dias já está próximo a ouvidoria institucional que é algo também que nós estruturamos estamos ainda sedimentando melhor a questão mas já é uma novidade também que implementamos próxima está aí bem aqui a questão do relacionamento com a sociedade alguns números também é importante a participação pública 66 audiências públicas muitas audiências 14 consultas públicas 33 avaliações de impacto regulatório que é algo também muito inovador outras agências já estão também trilhando esse caminho mas a ANEL tem feito um trabalho muito interessante eu até destaquei na nossa reunião pública a análise de impacto regulatório que foi feita nesse processo de avaliação do PLD realmente muito importante alguns regulamentos esse por exemplo era fundamental tivemos então 554 contribuições por escrito fora as informais e mais de 50% aproveitado então muitos dizem que a ANEL faz audiência pública para constar não pelo contrário nós incorporamos grande parte dela esse mesmo processo que o Jurosa relatou do PLD né Jurosa nós um dos aspectos que era a questão do rateio dos encargos nós tínhamos uma proposta nós recolhemos vamos dizer assim aquela ideia de avançar nesse princípio do rateio dos encargos porque foi uma contribuição quer dizer foram várias contribuições na mesma direção dizendo que não era não era o momento talvez não estava preparado para isso então nós recepcionamos que ali quase também foi uma unanimidade em termos das contribuições é próximo por favor eventos também para citar a ANEL tem participado de vários eventos e tem organizado também alguns eventos o André citou lá que esteve em Lima outros diretores estiveram representando a ANEL em outros eventos eu também estive semana passada enfim mas como exemplo a Ariay que no Uruguai foi o Jurosa que é o diretor hoje que faz parte da ARIA e sucedeu lá o doutor Edivaldo Relop Cabo Verde o evento também importante do setor elétrico vários colegas da ANEL participaram André e eu tivemos lá também fazendo uma fala no SEND que é um evento que tinha uma não sei quantas pessoas mas tinha uma multidão mais de mil pessoas a questão da segurança que também já foi mencionado a questão da sustentabilidade este é um ponto que eu também gostaria de destacar eu acho que a ANEL o setor elétrico de um modo geral eu tenho dito que em um evento que eu participei de alguma maneira o presidente lá do Instituto ETS fez uma provocação o Hélio Matar uma provocação de que talvez o órgão regulador não estivesse fazendo o que deveria fazer seu ponto de vista de seu de fomentar essa questão da sustentabilidade do setor elétrico não é um regulamento de impor posições mas é de provocar de despertar de fomentar essa questão da sustentabilidade eu acho que é uma bandeira que a ANEL tem que abraçar nós organizamos um evento aqui interno e eu acho que temos que prosseguir com essa questão e outras aí da GIZ e outras representações que nós fizemos tem aqui os números várias representações bem na questão da gestão de pessoas tem aqui também alguns números importantes 61 movimentações 61 movimentações internas que é uma coisa normal acho que a instituição tem que ter isso nós sempre tivemos mas não era de uma maneira mais disciplinada mais tratada em termos de uma regra de uma disciplina isso foi um avanço importante que a área de recursos humanos implementou e tivemos realmente essa resposta a questão do ingresso dos 70 servidores que tivemos em função do concurso que conseguimos finalmente fazer a contratação também foi importante no sentido de reforçar nossa força de trabalho e essa questão de 1,1 milhão de reais com capacitação que é um investimento importante sem dúvida nenhuma mais de 109 mil reais com cursos no exterior 94% dos servidores capacitados 32 horas de capacitação por servidor em média quer dizer eu acho que qualquer outra organização esses são números importantes de destaque a questão que já foi mencionada da pesquisa de clima que é uma coisa que a ANEL tem feito eu acho que é muito importante fazer essa pesquisa para identificar e tomar as ações necessárias para a melhoria do clima e eu destaco aqui o Reivo também mencionou algumas coisas nesse sentido mas coisas que nós começamos o ano passado e prosseguimos nesse ano fechamos o começo do ano que é a questão do planejamento estratégico também eu acho que é um marco é uma realização que merece um destaque também o trabalho da forma participativa da forma envolvendo toda a casa e eu acho que com resultados realmente muito interessantes bem aqui também só uma última transparência que é a questão em alguns números também curiosos quer dizer 1659 processos foram distribuídos até agora em 2014 portanto é um número imenso de processos em 1480 processos deliberados claro que aqui mostra que ficou um passivo mas é normal o processo vai sendo distribuído tem um tempo de instrução para decisão mas é uma quantidade imensa claro que aqui a quantidade por si só não fala tem alguns aqui com um grau de complexidade muito grande inclusive esse é um é um dos desafios que nós temos discutido na linha da simplificação da desburocratização talvez até de um nível de delegação maior para desafogar a diretoria nos processos de decisão e nesse sentido das deliberações uma coisa que vocês devem ter percebido que é o esforço que os diretores tem feito no sentido de ampliar a história do bloco da pauta o bloco que é algo que tem grandes vantagens porque nós divulgamos disponibilizamos relatório e voto com antecedência todos têm oportunidade de conhecer qual é a proposta de decisão que está sendo encaminhada e tem a oportunidade de pedir destaque ou fazer a sustentação oral enfim e além de simplificar e agilizar o nosso processo enfim aqui são alguns números eu acho que me resta aqui então por último mais uma vez agradecer a todos eu acho que essa essa evolução da agência eu tenho um prazer imenso de fazer parte desse quadro de servidores estou aqui desde o começo da ANEL a cada ano eu estou mais entusiasmado mais motivado eu acho que essa questão que o André comentou quer dizer a gente gostar do que faz ter prazer em fazer aquilo que fazemos fazer com gosto fazer com orgulho fazer com motivação acho que a gente faz bem feito eu acho que a ANEL tem portanto essa característica que deve ser orgulho de todos pertencer a uma instituição com as qualidades que tem a ANEL então mais um ano 17 anos de agência ainda somos não completamos a maior idade mas certamente é uma instituição que já tem uma cultura bastante reconhecida e de novo devemos trabalhar todos nós no sentido de preservar perfeiçoar melhorar essa questão bem ainda na sequência da programação e por último e a Marcia achou que eu ia esquecer tem um tem um filmezinho aqui de seis minutos né Marcia que vai destacar algumas questões também e mostrar algumas realizações então podemos ir ao filme né Marcia se está lá acho que isso Música 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 Música